O ministro da Agricultura esteve hoje no Paraná. Blairo Maggi visitou um dos frigoríficos denunciados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A comitiva veio a um dos frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. A unidade produz embutidos e congelados da marca Seara. Lá dentro, o ministro explicou um dos áudios divulgados pela polícia. O funcionário pedia autorização para utilizar papelão ao invés dessa caixa de plástico. Aonde? Para colocar esse produto aqui dentro. 61 mil toneladas produzidas aqui vão para a China. Mas com a investigação, as exportações estão suspensas. A investigação da Polícia Federal apontou irregularidades no processo de certificação do produto que sai desta fábrica. Nas denúncias, um médico veterinário que trabalhava aqui foi o mesmo responsável pela inspeção do Ministério da Agricultura dentro da empresa. Nosso principal objetivo é esse, de dar transparência aos nossos processos para que a população brasileira possa ter certeza do que aquilo que ela está consumindo está sendo fiscalizado e está sendo bem cuidado. E este assunto é tão importante hoje que, para vocês terem uma ideia, a imprensa estrangeira estava hoje também acompanhando o ministro. Bom, e depois de ter sido abertamente criticada pelo ministro da Agricultura, a Polícia Federal continuou trabalhando hoje em silêncio. O repórter Jairo Nascimento acompanhou a movimentação na sede da PF aqui em Curitiba. Quatro detidos fizeram o exame de corpo de delito no IML. Depois, eles retornaram à carceragem da Polícia Federal. Um diretor da BRF, Ronei Nogueira dos Santos, foi transferido de São Paulo para Curitiba nesta tarde. Ele foi preso no sábado. Hoje, se encerra o prazo dado pela Justiça para que a polícia entregue os laudos usados como base para a Operação Carne Fraca. Até agora, eles não foram entregues. Outro prazo que se encerra é o das prisões temporárias de 11 suspeitos detidos na operação. Eles podem ter a prisão temporária prorrogada por mais cinco dias, ter a prisão transformada em prisão preventiva ou serem liberados. E o dono de um frigorífico na região norte do estado nega que houve troca de favores com o chefe de fiscalização do Ministério da Agricultura na região. Juarez José de Santana é acusado de participar do esquema de corrupção denunciado pela Operação Carne Fraca. O frigorífico Jaguar Frango foi citado no processo por causa de um diálogo entre o dono, Sidney Donizete Botazari, e o chefe de fiscalização do Ministério da Agricultura em Londrina, Juarez José de Santana. Na conversa, Juarez propõe a habilitação do frigorífico para exportar carne de frango para a China. De acordo com Sidney, o negócio nunca foi concretizado. Nós nunca tivemos essa solicitação por parte dele. Estamos abertos para mais esclarecimentos e porventura ainda couber mais alguns. O frigorífico não está na lista das 21 unidades investigadas pela Polícia Federal. A empresa abate hoje 12 mil aves por hora. 30% da produção é vendida para 100 países da Ásia, do Golfo e da África. Jamais uma empresa séria ia brincar com seu produto.